E aí, pessoal, tudo certo? Troca do pivô aí, ó. Primeira linha aí, né? Viamar. Beleza? Para não se incomodar tão cedo aí. Aproveitando já para ir... Não estou ganhando nada, né? Mas, para quem sabe no YouTube aí, primeira linha, né? Viamar aí. Pode botar aí sem medo. Beleza? Cachimpo para troca. Deixa eu pegar aqui para vocês aqui. Cachimpo 41, hein? Beleza? Aí está aí C4, hein? Solta o pivô. O pivô é parafusado aqui, né? Deixa eu pegar o pivô. Aí peguei o pivô aqui. O pivô é parafusado aqui. Beleza? Vai parafusado aqui. Depois, aqui atrás, aqui, ó. Depois de aperto, ele tem até essa marquinha aqui, ó. Que é depois de apertado. Ele tem uma trava aqui atrás, aqui. Deixa eu tentar mostrar ali para vocês, hein? Não vai dar para ver, ó. Ele tem uma trava aí, ó. Pegue, dá uma amassadinha na trava aqui, né? Para não soltar o pivô. Beleza? Depois, só abaixa a balança, né? Baixa a balança, encaixa o pivô aqui. Cuida para que não caiu esse meixo aqui, tá? Beleza? Tiremos o disco. Tiremos o disco. Tiremos o disco. Soltei aqui a pinça de freio. Já era. Beleza, pessoal? Valeu. Abraço aí. Troca do pivô aí. Do C4 Palace. Não precisa estar tirando montante nada, tá? Valeu. Abraço. Tiremos.